Bom dia, Sr. Jorge. O senhor mora há quantos anos aqui, Sr. Jorge? Eu moro há um bom tempo aqui. Quantos anos? Há até mais de 10 anos, muito mais de 10 anos. Como é que era isso aqui? Ah, meu amigo. Isso aqui era lama e lama e lama e lama, brejo. Muito ruim isso aqui. Pântano mesmo, pântano. Era um pântano. Como é que era morar aqui? Ah, horrível. Horrível era acordar dentro d'água, era acordar com cobras dentro de casa, piscos, pisar na lama, sair daqui pra pegar um ônibus lá fora, tinha que enrolar o pé numa sacola de plástico pra chegar lá fora e tirar. Era muito horrível. Era triste, né? Era triste, só que era triste. Hoje tá uma maravilha. Hoje tá uma coisa... Vai dizer que hoje... Quem não alcançou aquele tempo, chega aqui hoje, olha assim, pensa que foi sempre assim, mas... Hoje o senhor tá feliz? Ah, aqui não. Todo mundo tá feliz agora. Hoje em dia chove, não enche mais ar, as casas não enchem de água, né? Antigamente, qualquer chuvinha que dava aqui, a água... Aqui tem casa aqui que foi levantada até quatro vezes. O senhor tinha vergonha de morar aqui? Ó, quem morava aqui tinha que ter vergonha, né? Porque saía daqui e chegava lá na frente, era uma diferença grande, né? E quando tirava o saco plástico no ponte de ônibus, as pessoas ficavam olhando... Ah, todo mundo olhava, né? O senhor sempre aparece, ele aqui, ele aqui...